Vamos ler o Salmos, capítulo 149. Os fiéis louvam a seu Deus com cânticos e instrumentos de música. Louvai ao Senhor! Cantai ao Senhor um cântico novo, e o seu louvor na congregação dos santos. Alegre-se, Israel, naquele que o fez. Regozije-se os filhos de Sião, no seu rei. Louvem o seu nome com flauta, cante-lhe o seu louvor com a dufe e arpa, porque o Senhor se agrada do seu povo. Ele adornará os mansos com a salvação. Exultem os santos na glória. Cantem de alegria nos seus leitos. Estejam na sua garganta os altos louvores de Deus e espada de dois fios nas suas mãos, para tomarem vingança das nações e darem repreensões aos povos, para prenderem os seus reis com cadeias e os seus nobres com grilhões de ferro, para fazerem neles o juízo escrito. Esta honra, telaão todos os santos, louvai ao Senhor. Amém. Bendito seja para todos sempre a palavra do Senhor. Amém.